Fala aí YouTube, aqui é o Porrico, gente, não tô muito feliz pra falar, mas a terminação começa, tô aqui com um tigre de bengalo. Gente, beleza com vocês? Vamos pro mais um vídeo agora pra vocês, agora de me tire bem, tá? Quem mandou esse vídeo aqui foi o Otis Robson que mandou, vou fazer esse vídeo aqui pra vocês, tá? Porque mais tarde tem um vídeo aí com a Maria Eduarda, viu? De oito minutos, acho que vai ser de oito minutos. Por enquanto, vamos fazer esse vídeo aqui pra vocês. Galera, terminando agora a menina mais doce, essa menina linda que eu já vi no Instagram. Eu tenho o mesmo Instagram, né? Vamos pegar um palco pra gente ver qual bitice que tem que fazer. Vai ter uma determinação, né, gente? A determinação tá sempre procurando o emprego da gente, né? Quando a gente tá sujo, né? Quando a gente tá caindo de desatelação. Como digerir o seu alimento, né? Vai ser um vídeo de onze minutos de vídeo. Onze. Como digerir o seu alimento por rico e tigre de bengala? Gente, é um pouco diferente. O Sumano Mendes tá aqui comigo. Eu tenho que dizer na minha vida que tigre de um alimento saudável, né? Tipo assim, um alimento que qualquer que se fala de alimento, que aí tem alguma coisa saudável na minha vida. Mas isso é muito fácil. É saber, né, das coisas que é vários alimentos, né? Tipo assim, não tem um coração que se quer se a pessoa for delirita, né? Portanto, a gente chamar a atenção daquele emprego que facilita. Vai ter aquela força do meu cérebro que era de valer. Então, é muito tempo isso. Se você tiver as superações, né? Então, tem que ter as noções também. Pra todos que sabem, os pensionados, né? Que estão sendo colocados. Né? Gente, eu pedi de um alimento pequeno na minha vida, né? Tipo assim, no supermercado tem vários alimentos aqui que você já tinha que fazer. Você tem um alimento qualquer no seu aniversário, né? O aniversário tá lá, dirico lá. Tá na sua vida, tá puxando os nossos empregos, né? Tipo assim, tem um alimento assim que você quer. Entendeu? Antes da gravação. A gravação surgiu e não tá pra poupar o pé. Então, é... Da comida saudável, né? Então, tem que ter essa comidinha. Essa comidinha seja alimento, né? Tipo assim, é... Um pouco mais frutivo que isso. Todo mundo sabe que alimento, né? Que estão sendo colocados, né? Nas condições também de alimentos gordurosos, né? Eu não gosto muito de coxinha, né? Tipo assim... Não, gente. Na minha casa lá eu tenho um presunto, um presunto assadinha grandão. Né? Eu tenho um presunto assadinha grandão da Resente. Ela corta. Eu cortei ela, né? Eu preparei ela pra comer o meu pão, o meu sanduíche perfeito que eu quero. Esse alimento aqui faz uma boa saúde, mas o presunto engorda, mas o alipão ele dirige. Né? Então, é muito fácil. É fácil saber desses oportunados, saber que fica recolhendo esse vídeo aqui pra poder pegar o carão na gente. Né? O carão da gente se der fete. Dá fete na cara da gente. Mas todo mundo sabe como digerir um alimento saudável. Então, é muito fácil saber se as pessoas têm uma ação completa, né? Tipo assim... A ação completa assim, o público tá sabendo, né? A limitação saudável que pega o pão. O pão é digerir em mente, mas o presunto é muito gorduroso, né? Eu tenho uma coisa desse tamanzão do presunto. Um presuntão desse tamanzão que eu comprei lá na minha casa. Presuntão desse tamanzão. Aqueles presuntão. Aquelas... Aquelas salsichas grandonas de presunto. Ó que coisa boa pra caralho. Ó que coisa boa. É muito fácil dizer aquele presunto com um monte de gênero de alimentação. Não tem nenhuma coisa sequer, gente. Se eu tiver um porto usuário, eu quero ter sabido desse tipo de coisa. Se eu não saber desse tipo de coisa, eu tenho que ser porto usuário de todos. Pra saber do mundo geral, é sempre que eu dou aqui, né? Umas coisas, assim, que eu não tenho nem sabido dessas coisas de antes. Também, ter reduzido com o pastor, né? Essas coisas de antes mais motiva, é isso. Então, essas coisas assim de comida saudável, né? Deixa o meu posto da comida. A comida pode ter que gerar, cair lá fora se quiser. Então, eu tenho uma proposta disso que tá sendo evento. Depende das multissuárias, né? Tipo assim, minha vida, assim, tem colicação, comidinha. Você pega um arroz e feijão, coloca na minha prática. Porque a gente tem prática cheia de maromita pra mim. Cheia de carne! Que eu comi. Eles entregam uma maromita cheia de carne, cheia de comida. Eu como aquela coisa lá inteirinha. Não tem uma distância. Eu comia lá todo dia com aquela bagaça de comida, né? Teve um tempo também... Né, tio? Eu tenho um tempo também que viria um pouco desse... Se eu tivesse um pouco de gerado, né? Das colunas de getabrax. Então, é muito fácil saber, né? Se você tiver um pedesuário, né? Tipo assim, colocar três pratatas de comida no teu prato. Né? Três pratatas de comida. Com torres, com arroz, com feijão, com macarrão. Com salsicha. E com um bocado de farofa. Um bocado de carne e peixe de frango. Corta com frango. Eu comia tudo aquilo lá. Eu ia. Eu sou guloso. Eu sou apaixonado por esse tipo de comida. Eu burri. Eu gosto desse tipo de comida. Não tem uma comida que não esteja saudável. Giló é ruim pra caramba. Eu odeio Giló. Não, Giló é ruim demais. Não gosto não. É, também não. Então esse amargo é igual remédio. Algum remédio amargo. É um bom remédio. Você mastiga o remédio. Você tem aquela amargação na sua garganta. Eu não vou te falar o que isso dá, não. Eu só tenho um por cento assim. Se dá uma gargantinha, né? Eu não quero te falar nem um por cento. Mas eu vou te falar o que isso é amargo pra caramba. Eu tenho uma proposta de saber. Eu tenho sempre uma proposta. Esse tipo de coisa. Se eu ficar uma hora naquela pousa, se eu ficar uma hora naquela geração, eu não tenho mesa pra porta de grão. Mas eu tenho potência. Então, minha hora é simples. Minha hora não facilita, não pega jeito, né? Tinha que pegar esse jeito lá no meu quintal. O Shrek, meu amigão, gosta de cheio de comidas saudáveis, né? Tipo de pratos de almoço. Ele gosta de arroz, de feijão, de macarrão, tipo peixada com cortador de frango. Camarão, lagosta. Não tá nem pra saudar. O Shrek gosta de geló, gente. Eu não sei pra quê. Então, é muito tempo disso. É fase que tem os maiores etéticos do ano em podô. Eu tenho a mesma proposta que você tá se dando, né? Essa coisa de aração, de saudar a vida. Essa qualidade é ruim pra caramba. O Shrek odeia essa qualidade da comida. Porque eles preparam um tempero. Tempero que eu nem sei. Tempero é salgado demais. O bicho desse aqui é pão salgado e eu não gosto. Eu também não gosto. Eu detesto. É. Eu detesto. O Juan detesto, né, Juan? Então, a Ana Paula, que tá aí, a Ana Paula, ela odeia essa qualidade. A Ana Paula Amaral, né? Mas ela não gosta de carne. Não gosta de carne pra quê, né? Não gosta de carne pra produzir. Nem é carreteiro sem carne, né? Carne é boa demais. Eu gosto de carne que mata o boi pra comer carne. Que ela sobreviveu. Mata os bichinhos pra poder comer. Mas isso é muito fácil. Matar um boi nelore. Matar um boi angus. Assim eles matam pra poder comer. Brangos, que é uma raça de boi. A carne de brangos é a carne mais boa que tem. Eu já comi. Eu já comi lá em Anápolis. Lá em Anápolis tem carne de brangos. Nossa, aquela coisa me fez sentir cheiro alígno. Cheiro alígno. Aqui lá é delícia demais. Brangos. Um boi. Pode virar? Pode. Gente, eu não tô nem sabendo essas coisas que fazem. Gente, 11 horas. Daqui a pouquinho eu termino o vídeo. Pra passar pra... Se eu quiser ir depois, se eu vou... Eu vou fazer o vídeo. Vou dar pra dar a maneira do ar. Tá bom, Zabor. Tá bom, Zabor. Gente, o Zabor tá bem ali. Gente, é uma das coisas que vocês te disseram as coisas, né? Que as pessoas fazem proposta, né? Aquele carreteiro, eu gosto sempre de comer, digamos, sabe? Não dá vontade de comer um carreteiro de cara. Um carreteiro cheio de comida. Uma marmita com carreteirão, né? É muito fácil comer a comida saudável sem deixar um pão na manteiga. Um pão na manteiga sequer, a gente não deixa na hora. Quando a gente assa um poteiro, a gente assa e coloca na brasa. Não. Esse aí deu uma coisa de fazer em alguns momentos. O gato de botas, ele gosta de comida saudável também. Ele ama comida saudável. Eu não tenho uma favorização comer comida, comida sim, muito boa. Ele odeia essa qualidade, mas ele precisa comer esse tipo de coisa. Comida pra mim é muito bom. Eu não tenho uma favorização porque ele gosta de comida. Ele não gosta de coisas de adoramento, né? Eu tenho um favor, eu tenho uma etapa desse vídeo, né? A câmera frouxa, as comidas saudáveis, né? Não tem uma favorização de comidas de tempero bom. Tempero assim, dá pra gente comer uma comida sim, bom. A pessoa pode pensar uma vez naquela coisa de diante que só não pensa mais nenhum dia sequer. Mas ela pode pensar três vezes quanto é uma comida boa. A comida boa, a pessoa só trempera comendo como tiver um ingiro, né? Então, é uma fase de comilão. Um comilão pra lá, um comilão pra cá. A pessoa tá confusa desse jeito. Isso aí tem que saber da minha vez. Então tá. Onze minutos, galera. Agora, bando verde. Quem gosta de ver, demanda ele. Deixa o like favorito. Se inscreva no canal, viu? Ai! Te contei pra vocês. Sampaio de cerveja, gente. Se você pega o seu like, eu nem sabia. É. Choguei ele. Tchau, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.